Um teófilo otonense está desaparecido na praia de Jacareípe, no estado de Capixaba, desde o último domingo. A família espera a localização do corpo, do familiar, pelo corpo de bombeiros. O Fantônio está chegando com detalhes dessa ocorrência para a gente aqui, Fantônio, por favor. Que tristeza, né? A pessoa vai para a praia para descansar, passear, ter um momento de lazer. Infelizmente, nesse caso aí, desaparecido, né, Fantônio? Recomendo, segundo informações, o corpo de bombeiros poderá, nas próximas horas, até acionar um apoio aéreo para fazer buscas ao Wellington Fernandes Carvalho, de 23 anos. Segundo informações, ele morava em Teoflotone, foi para Vitória, no Espírito Santo, para trabalhar. E no último final de semana, ele saiu para ir à praia e descontrair um pouco. E não se sabe por que razões ele se afogou. Uma testemunha chegou a presenciar o momento em que ele desapareceu no mar Capixaba, na praia de Jacareípe. E aí os guarda-vidas até que tentaram fazer uma busca, tentar socorrer, localizar o corpo, mas infelizmente até agora não foi possível. O corpo de bombeiros faz as buscas, nas próximas horas será decidido se vai acionar o apoio aéreo. E tem que se esperar agora também um prazo de pelo menos 72 horas, Nicomédias, que é mais ou menos uma estimativa para que o corpo seja encontrado. Lá no local estão sendo feitas as buscas, com todo o esforço possível. E há uma informação de que, infelizmente, o Wellington não tinha muita experiência com o mar. Então isso pode ser um fator também. Segundo informações, essa praia de Jacareípe, existem muitos bancos de areia, a correnteza é muito forte. Então ele pode ter sido arrastado talvez pela inexperiência ou pela falta de capacidade de reagir. Não se sabe a que distância ele estava quando se afogou, se for uma questão de um banco de areia. A questão é que a família em Teoflotano e Nicomédias também tem poucos recursos, não tem condição de ir para Vitória para acompanhar essas buscas. Então fica aí agora a expectativa que as autoridades consigam localizar o Wellington. E a gente até torce, quem sabe, ele aparece. Já tivemos casos aqui, nós já noticiamos esses casos. Então fica a expectativa que ele apareça. Mas, se infelizmente isso não for possível, que as autoridades consigam resgatar o corpo o mais rápido possível. E a gente aproveita, Nicomédias, em que pesa aí o momento de dor para a família, nossos sentimentos aí e o nosso apoio para a família. Que as pessoas que não têm experiência com o mar ou com água, que tomem o devido cuidado para não se envolverem em acidentes, Nicomédias. É, Fantônio, você falou bem, né? A família inlutada, a gente sabe que dói muito, né? Qualquer comentário que a gente fala, a família já está sentida de não ter a notícia da pessoa que desapareceu. Mas sempre cabe a orientação, né? Às vezes vai para um lazer ali, dependendo da brincadeira que é feita dentro d'água. É o que se consome antes de entrar na água, né? É muito, muito complicado isso aí. Tomara a gente tosse para que seja encontrado com vida. Mas, se tratando de água, né? Eu não brinco com água. Obrigado, Fantônio. Não, eu já avisei lá em casa. Se falar que eu morrer afogado, vocês podem mandar investigar que alguém me empurrou. Eu entrar? Hum!